Estamos muito, muito felizes nesta noite por receber vocês, nossos amigos, que receberam o nosso convite, né, temos certeza que Deus vai falar de uma forma poderosa em cada coração aqui nesta noite, amém? Você achou aí, irmão, 2 Samuel 19, 31? Se você achou, você diga amém. Se você não achou, você fala, me espera aí, pastor. Todo mundo achou? Glória a Deus. Então vamos lá. 1 Samuel 19, 31 diz assim, Barzilai de Gileade havia descido de Rogelim para acompanhar o rei na travessia do Jordão. Era bastante idoso, tinha 80 anos e era muito rico. Preste atenção nisso aqui, irmão. Foi ele que providenciou alimento para o rei durante a sua estada em Manaim. E o rei disse a Barzilai, venha comigo para Jerusalém. E eu cuidarei de você. A minha versão é um pouquinho diferente, porque é a versão atualizada, mas eu gostei dessa versão justamente por causa disso aqui. Barzilai, porém, respondeu. Sou idoso demais para ir com o rei a Jerusalém. Tenho 80 anos e não consigo mais apreciar coisas alguma. A comida e a bebida já não tem sabor. E já não consigo ouvir a voz dos cantores. Seria apenas um peso para o meu senhor e rei. Atravessar o Jordão com o rei é uma honra. Já é suficiente para mim. Depois permita que eu volte para morrer em minha casa, em minha cidade, onde meu pai e minha mãe foram sepultados. Mas aqui está o teu servo, Kimã. Permita que ele vá com o meu senhor. E o rei receba ele da forma que o senhor quiser. Está bem. Concordou o rei. Amém? Só até aqui. Irmão, nós aprendemos isso com o nosso pastor. Ele nos ensinou. E, na verdade, nós temos base para isso também, biblicamente falando. Que as nossas ofertas, elas sobem como um cheiro suave diante do senhor. E se tem uma coisa que eu acredito plenamente, é que oferta fica em memória diante de Deus. E eu quero te mostrar no texto o que acontece quando Deus, ele se agrada de uma oferta da terra. Você vai ver que esse texto aqui, irmão, é bem conhecido. Que momento é esse, pastor? Davi está retornando para Jerusalém. Todos nós sabemos que a história de Davi, né? O momento difícil que ele enfrentou, começa lá no capítulo 15. A partir do verso 30, quando Davi tem que fugir de Jerusalém. Por quê, pastor? Porque o seu filho, Abissalão, havia se revoltado contra ele. E Davi tem que pegar suas coisas todas. Irmão, presta atenção nisso aqui. Estamos falando de um rei. Que estava com o reino estabelecido. E ele sai do seu lugar, da sua casa, do seu conforto. Tem que abandonar tudo. Porque o seu filho, ele se rebela contra o seu próprio pai. Davi, inteligente, ele não entra num campo de batalha. Porque ele sabia que ele iria ferir pessoas inocentes. E ele não foi para aquele conflito. A Bíblia fala que ele sai. E olha o estado que Davi sai. Capítulo 15, verso 30. Davi prosseguiu pelo caminho para o Monte das Oliveiras, chorando, enquanto andava, estava com a cabeça coberta e os pés descalços. Olha o estado do rei de Israel, chorando, com a cabeça coberta e com os pés descalços. Quem olha, fala o que é o quê? É um mendigo. É um morador de rua. Foi o que Simei fez no capítulo 16. Quando Davi passa na cidade de Simei, a Bíblia fala que ele vai amaldiçoar, vai apedrejar. Vai lançar a palavra de maldição. E no mesmo instante, no capítulo 17, mais à frente, Davi passa na cidade de Barzilai. Só que Barzilai, ao contrário de Simei, ô Glória, não acusa, não lança a palavra de maldição, mas Barzilai abençoa. Barzilai dá. Barzilai entrega. Olha o que o texto fala. Quando chegaram a Manaim, verso 27 do capítulo 17. Quando chegaram a Manaim, trouxeram camas, vasilhas, tigelas, trigo, cevada, farinho, grão, tostado, feijão e lentilha. Quem é esse aqui? Barzilai está abençoando Davi. Está trazendo mantimentos, está trazendo conforto. Porque Barzilai sabe que é um momento difícil do rei, mas ele continua sendo rei. Barzilai não olha para o momento, porque oferta não espera ter um bom momento para ofertar. Porque a minha fidelidade, eu não preciso estar vivendo um bom momento. Eu oferto porque eu sou fiel, independente do momento. Barzilai, ele entrega. Agora escuta. A Bíblia fala que a vida de Davi continua. O verso, o capítulo 19 que nós acabamos de ler. Joab vai repreender Davi por causa do momento que a tropa de Davi havia conquistado, vencido a tropa de Absalão. Davi vai se lamentar. Joab vai dar uma lição em Davi. Davi, ei, se levanta, cara. Se levanta porque os seus guerreiros lutaram para você. Você vai ficar chorando por causa de um filho rebelde? E vou te dizer mais, os guerreiros estão pensando em até te abandonar. Davi levanta a cabeça e agora ele fala, nós vamos voltar para Jerusalém. Nós precisamos continuar. Aí no verso 15 do capítulo 19, é o momento que ele está retornando para Jerusalém. Agora escuta isso aqui, nós vamos encerrar e nós vamos ofertar. Diz a Bíblia que no momento que ele está voltando, Simei aparece para ele. Olha que coisa linda. Quem é Simei? É aquele que não entregou nada para o rei. E a Bíblia fala que Davi, ele recebe, mas ele não abençoa. Ele fala, cara, eu vou te perdoar. Vou te perdoar pelo seu ato. Não tem problema nenhum. Você está livre daquilo que você fez comigo. Só que quando você chega mais na frente, Barzilai também se apresenta. Só que aqui é diferente. Se Simei é aquele que fala com o rei, Barzilai já é o contrário. É o rei que fala com ele. Por quê? Porque quando você oferta, a sua oferta sobe. E no momento que você precisa, é o rei que entra ao seu favor. Olha o que o texto fala. Simei se aproxima e começa a falar, me ajuda. Mas Barzilai não. O rei já sabe. Eu sei da sua necessidade. Por quê? Porque lá atrás, no momento difícil que o rei precisava, teve um que entregou no altar. Teve um que abençoou. E a Bíblia está dizendo. O texto é bem claro. Davi está dizendo, eu gostei tanto do seu ato lá atrás, que eu vou te abençoar. Só que Barzilai é um cara idoso, já está com a idade avançada. E ele fala assim, meu rei, Deus tem me abençoado de uma forma tão poderosa, que não precisa me abençoar não. Abençoa o meu servo. Porque a bênção de Deus, quando chega, irmão, não é só para mim. Atinge quem está do meu lado. Aí você vai dizer, pastor, e a gente encerra. É claro que Davi abençoou. No momento difícil, ele foi abençoado. Depois você lê, segundo o primeiro livro do rei, capítulo 2, verso 7, se eu não me engano. Davi está passando o trono para Salomão. E vai ver uma das clausas que Davi escreve lá, é a seguinte, ó. Lembra-te. Lembra-te, Salomão. Lembra-te, Salomão, da descendência de Barzilai. Porque a oferta, irmão, ela tem um poder sobrenatural de continuar abençoando descendências. Uma oferta de um homem num momento difícil. Ah, meu Deus do céu. Ô, Glória, marcou uma descendência de uma família. Eu acredito que nessa noite. Irmãos, coisa boa é quando você ouve falar do princípio de oferta. Melhor ainda quando você vive esse princípio. E eu quero declarar sobre a sua vida hoje. Se você acredita, bota a sua mão para frente. Sua oferta hoje. Ô, Glória, toca aí vaso. Sua oferta hoje pode atingir descendência lá no seu futuro. Uma oferta hoje diante do Senhor, gente. Oferta é isso, tem esse poder. Amém? E debaixo dessa palavra eu gostaria de te convidar a nós ofertarmos nessa noite. Nesse culto tão especial. Porque eu creio em nome de Jesus. Que vai mexer, ô, Glória, no seu futuro. O que você fizer hoje aqui neste lugar. Amém? Distribui esse envelope de oferta aí, por favor, por gentileza.